O Rei da TV procura revelar aspectos, tanto do Cenor quanto do Silvio, que as pessoas não conhecem. O Silvio perdeu a voz. O Silvio Santos que as pessoas ligam aos domingos pra ver, não é o Cenor Abravanel. É uma criação do Cenor que criou esse personagem que é incomparável na TV brasileira. Acho bom a gente chamar o Gugu. Gugu não. A ideologia dele é a alegria, é o público dele. Será que ele quer realmente? Ele acredita nesse amor que ele tem pelo povo e quer fazer tudo por ele? Ou é mais uma velha idade da sua personalidade de querer o poder? Eu tenho que voltar pra SBT. Quando eu cheguei à conclusão de que ele é o Cenor Abravanel e esse personagem ninguém conhece, e que eu tô criando esse personagem, eu fiquei tão seguro de fazer e que foi só alegria. Eu acho que quem gosta do Silvio e quem não gosta do Silvio, vai gostar da série do mesmo jeito. Porque a gente fala bem e fala mal dele com a maior cara de pau. Eu acho que quem gosta do Silvio é o Cenor Abravanel Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti